Pessoal, quem não conhece capim gordura, aqui está, vocês estão vendo? É uma excelente forragem, no caso, para as plantas. E também quem tem animais, pode colocar ele, que eles vão adorar esse tipo de leguminosa. Estão vendo como é que é? É uma planta que ela só dá flor no inverno, e agora no verão ela fica desse jeito que vocês estão vendo aqui. Ele tem o nome de capim gordura, porque ele é pegajoso, parece que ele tem uma cera, no caso, na folha. Por isso que ele tem esse nome de capim gordura. O que você pode fazer? Se você tem uma plantação, você pode roçar ele, pega esse capim e coloca ele nas plantas. Uma vez ele ficando podre, entra em processo de humus. A planta, no caso, vai ficar maravilhosa, sem nenhum tipo de adubo. E aqui na propriedade a gente tem uma vasta área, está vendo? Está vendo como é que fica? Uma área que já foi plantada alguma coisa no passado, foi plantada um pouco de quiabo. E é assim. E essa planta aqui é a imbaúba. Aqui na frente, que nem vocês estão vendo, tem uma pequena flor, um fruto. Ele é fruto típico da preguiça. O bicho preguiça. Ele praticamente, na mata atlântica, vive de comer esse tipo de fruto. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de vocês aí, dá um joinha, segue no canal. Logo mais acima aqui nós temos também uma quaresmeira. Que é uma planta, no caso, típica da mata atlântica. Ela fica daquele jeito que vocês estão vendo lá, totalmente amarela. Fica linda. Só dá flor no mês de fevereiro. Que seria o mês da quaresma. Beleza, pessoal? Um abraço. Obrigado pela atenção.